Você sonhou com pares de sapato? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com sapatos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Uma pessoa sonhou e ela compartilhou conosco. Ela disse que via no mesmo sonho um par de sapato branco e outro vermelho. É um sonho que provavelmente está discorrendo ali do ponto de vista da sonhadora acerca de opções. O sapato branco representa pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade. Pode ser linkado ao Cordeiro, ao Mestre Jesus Cristo, o branco do par de sapatos, visto nesse sonho, inclusive. O par de sapato vermelho representa bom vigor, entusiasmo, energia, representa ali paixão. Bom, provavelmente na vida desperta, a sonhadora está tentando equilibrar ali um lado introvertido, que é da pessoa dela, com um lado extrovertido. Ela pode estar tentando equilibrar diferentes facetas da própria personalidade. Pode estar tentando equilibrar o lado profissional com o lado pessoal. É um sonho, está falando ali de algo que está disponível, algo que está diante da sonhadora, mas pode ser que ela não esteja lá tão certa da forma como deve atuar, porque ela não usou os sapatos nesse sonho, ela simplesmente via os sapatos. Então, existem rumos ali, cujo contraste na vida dela torna ela bastante pensativa. Agora, cabe somente à sonhadora ver com ela mesma de que se tratam esses rumos, estes caminhos, estas decisões que ela precisa tomar. Existe um contraste ali entre aquilo que ela quer e aquilo que a comunidade, que o entorno espera. Sob qual arquétipo ela atuará? Sob o arquétipo da cor representada ali, pela cor branca, ou vai atuar pelo arquétipo da cor vermelha, figurada no par de sapato vermelho. Qual arquétipo ela vai incorporar para melhor proceder e tentar equalizar aquilo que a sociedade espera no seu entorno e aquilo que o ego dela clama para que ela seja, para que ela viva com ela mesma. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos e indistintamente o amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.